Música Sem falar que é 12K beleza, mas é o Tito, eu vou mandar ela com clareza Você é 12K, mas hoje você aqui não vai ganhar Porque Truta se voltar e mal, eu prefiro com seu RHK Tá ligado Truta, que aqui mano, eu vou só rimando Tá ligado que aqui Truta, eu vou só assimilando Eu assumilo mesmo, mas aqui é só derrota Eu assumilo e assimilo junto, só derrota Tá ligado que aqui eu tô sempre de boa Eu colo na batalha Truta e nunca é à toa Não é à toa mesmo Truta E aqui eu vou te dizer, eu não vim aqui à toa, eu vim pra te vencer Eita, eita Você já vai chegar a família, dá a gente pra nós Você veio pra me vencer, pode crer Vai Truta, com cada pinta no seu percebe Olha aqui no meu olho, pra você ver qual que é o verso Vai ver cada um lá do fundo dos infernos Vai te causar sua derrota Vai ganhar então Truta Você não aguenta nessa troca A sua orelha tá furada Porque foi a bazuca da minha mente que ficou atravessada Sai ver o meu então, só nessa dica e só mano Sua cara vai ficar coitada Com a sua orelha eu vou te ganhar Você não liga a batalha Cadê dessa fita então, bolô? Eu sou da quebrada, eu não sei da onde você veio, falou Quem curtiu a rima do DZK, faz barulho aí 1-0-DZK, recomeça irmão É, maluco, eu recomeço na sessão Então você vai vendo um pouco a fita de improvisação Não sei de onde você veio, mas eu sou de bafoeri, mano Hoje eu vou te chuta daqui É, você tá com bone no laboratório fantasma Mas minha rima te manda e você nem viu nada Porque você não sabia do proceder Sou tipo um cara invisível Arraquei a cabeça de você Independente da função Nuniz não Hoje você não vai ganhar essa sessão Fazendo então nessa batalha Você fica com essas imatralhas Fazendo então o seu canalha Você não vai ganhar porra nenhuma Eu quero ver as suas rimas, mano Você não mandou nenhuma É, você tá com esse vídeo Eu vim de São Paulo Que vai ser baixo aqui, é pequenininho Eu ganhei de você E hoje eu não ganhei a Eto Amando vinho Tá ligado? Eu vim da cidade do vinho E eu vim pra vencer, tá ligado? Se é que eu não sou assimilando Seus versos não tá constando É que é simples e minha ideia é direta Quando eu rimo eu demonstro ser concreta